Novamente juntos, no programa Vida Além da Vida, falando com Heloísa Pires e falando sobre Paulo e Pedro. Heloísa, como é bom lembrar com você estes magníficos apóstolos. Eu digo sempre, ai de nós se eles não tivessem existido para continuar a divulgação. Heloísa, o que dizer da personalidade de Pedro e de Paulo? E por que responsabilidades tão grandes lhes foram confiados por Jesus? Porque eles eram diferentes. Nossa, Pedro negou Jesus três vezes, né? Mas que indivíduo maravilhoso que ele era. Ele depois ajudou na divulgação, contemporizando, acalmando um, fazendo o outro entender, quando no caso da circuncisão, Paulo chegou furioso, queria acabar com aquela circuncisão, Pedro conseguiu convencer Paulo de que acabariam, mas com mais calma, sem discussão e conseguiram não exigir dos gentios a circuncisão. Mas Paulo por ele já chegaria até, já faria cisão entre as várias pessoas. De que formação de Paulo repercutiu no cristianismo? Porque ele não conviveu com Jesus e a grandeza hoje da história do cristianismo, Paulo está presente em tudo. Sempre que eu leio aquele trecho que ele viu Jesus à porta de Damasco, ele falou, o que queres que eu faça, Senhor? E desde daí ele se entregou na tarefa da divulgação. Ele foi pra Atenas, ele ia pra todo canto, ele ficou um pouco triste quando ridicularizaram em Atenas, não entendia como não compreendiam Jesus, porque depois que ele encontrou Jesus, ele mudou, ele ficou um homem calmo, um homem tranquilo, antes era um desequilibrado emocional. A luz de Jesus de Nazaré, ele foi o que mais fez pela divulgação, com coragem, na base firme e fazia até como diz Ernesto Renan no seu livro sobre Paulo, reuniões mediúnicas. Paulo fazia reuniões mediúnicas, é a importância do intercâmbio do alto com a terra, não é? Nossa, e da conscientização, porque queiramos ou não, estamos nos comunicando, mas com quem? Aí a reunião mediúnica permitiu através de Kardec descobrir como realizar uma comunicação mais iluminada. Qual é a base da sua pregação? Paulo, os ensinamentos de Jesus sempre, o convite à mudança de comportamento. Eu gosto quando ele diz para os judeus, ai de vocês, que foram os primeiros a receber a palavra de Deus e não a praticaram e não a passar aos gentios. Não adianta circuncisão se não houver prática do amor. Ele é grande demais. Paulo é, da história do cristianismo, ele não conviveu com os outros apóstolos, mas o seu sofrimento foi tão grande. Nossa, e a coragem. E o seu arrependimento maior. Eu acho que era por isso que ele sempre dizia, tem um espinho na carne. Era. Pelas torturas, pelo apelejamento de Estevão, mas ele apagou com a borracha do amor. É que ele era muito crítico com ele. É. As ações de Paulo trouxeram quais consequências ao cristianismo? A compreensão da universalidade. Não era uma apresentação apenas para o povo judeu. A compreensão melhor dos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Porque houve uma época em que estavam introduzindo ideias judaizantes mais do que umas que sobraram. E até ideias pagãs. E Paulo veio com tudo. Ele não temia nada nem a ninguém. Ele ia nas sinagogas, ele falava sobre, começava com Moisés e ele brilhava, foi discípulo de Gamaliel, e depois introduzia Jesus em todo o seu brilho. Apanhava, era pelejado e continuava na sua luta. Esses dois vultos, nós devemos, na história do cristianismo, uma participação valiosa, Pedro e Paulo. Pedro e Paulo. Porque Pedro apoiou muito Paulo. Pedro fez os cristãos compreenderem que Paulo havia se arrependido e mudado. Então, com aquele jeitinho dele de contornar, ele foi um, uma bengala enorme pro querido e corajoso Paulo de Tarso. Pedro, ele exatamente, parece que era o esteio de Paulo, dentro de todo o movimento dos apóstolos. porque os apóstolos não queriam aceitar Paulo. Não queriam, né? Não confiavam. Não confiavam nele. Deixaram ele doente esperando, né? Dois ou três dias, até que Pedro pediu pra Barnabé buscá-lo. Pedro era muito grande. Muito. Agora, Pedro não tinha a cultura de Paulo, não tinha o saber e o prestígio, prestígio, mas a grandeza. Nossa, o coração. É muito grande, né? O coração, ele se sacrificou, ele depois se arrependeu de ter negado Jesus três vezes, mas na hora do medo, da sobrevivência. Porque apesar de judeu, Paulo dedicou-se a levar a boa nova aos gentios e não ao seu próprio povo. Jesus disse pra Ananias, ele é o instrumento escolhido. Quando ele pegou Paulo, as portas de Damasco, apareceu pra Paulo. Paulo foi o vaso escolhido pela compreensão, intuição e grandeza. Ele entendeu que era preciso espalhar os ensinamentos que se ficassem só no seu povo, se amesquinhariam. Continuariam apenas presos às ideias de Moisés. Moisés foi grande, mas era pra época dele. A moral mosaica continua com Jesus, que não veio destruir a lei, mas era necessária uma dilatação. E Paulo entendeu isso. Não é só dos judeus. É do mundo, é pro mundo. E ele também ficou meio decepcionado com a dificuldade dos judeus entenderem Jesus. Pedro foi o apoio de Paulo em todo este trabalho do cristianismo. Então, nós vemos como o mundo espiritual pegou a cultura, o poder, a força de Paulo. E a bondade, a estrutura de Pedro. Pedro calmo, Pedro conciliador, equilibrou. Paulo sozinho, talvez não tivesse conseguido. Pedro sozinho também não. Os dois juntos conseguiram. É, porque Pedro, por exemplo, dentro da classe mais erudita, não tinha uma voz tão forte como a palavra de Paulo, né? É, porque não tinha o conhecimento. Paulo era rabino preparado pra substituir Gamaliel, que também se tornou cristão. Olha que coisa linda, mas que ficou colocado pelos parentes longe pra não ser torturado pelo próprio aluno Paulo. E Pedro foi tão grande dizer que mesmo contra seus companheiros todos de apostolado, ele ficou do lado de Paulo. Ficou do lado. Ele entendeu Paulo. E os outros não entenderam. Ele acolheu quando Paulo ficou doente, ele recebeu lá na célula do caminho, tratou de Paulo com todo amor. É um grande vulto. E quando houve aquele problema na igreja de Jerusalém, que estava virando uma sinagoga, Paulo interferiu. E aí Pedro explicou, mas nós precisamos de dinheiro. Paulo disse, todos vão coletar e oferecer igreja aquilo que possui, mas que se tire o poder dos judeus ricos. E eles eram todos judeus. Todos. O que o espiritismo tem de Paulo? Ele demonstrou ideias recortacionistas e sobre a mediunidade. Nossa, sobre mediunidade, ele escreve os coríntios lindamente. Ele explica, eu acho incrível, Paulo. Ele explica que pra ele, entre todos os dons, o mais bonito é da profecia. Profecia era o médium entre os judeus. E diz também, não falem muito. É melhor vocês falarem cinco palavras certas do que um milhão que não vale nada. E hoje a gente vê algumas seitas que o suposto espírito se comunica e fala e ninguém entende. Paulo já disse, de nada vale. E gosto também, quando ele chama a atenção dos gentios, pra largarem da luxúria, das más companhias, pra largarem a mamadeira e aprenderem a se alimentar com o alimento correto e o alimento sólido. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União, Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Voltamos, hoje falando com Heloísa Pires. Ao falar dos dons, fala uma coisa, Paulo, está também em palavras de vida eterna, e, mano, ele fala, que realmente eu disse, nossa, eu não havia estudado essa mediunidade. Ele falou, o dom do discernimento. O que significa o dom do discernimento? É o que ele apresentou depois do encontro com Jesus. Saber realmente o que é certo, analisar e ter a coragem de também entender que o mais importante não é nós vivermos na doutrina, seja ela qual for, para agradar pessoas no planeta Terra, no mundo físico, fingindo, com hipocrisia, até deformando a doutrina em prol de honras, de amizade. Isto de nada vale, Paulo entendeu. E agiu sempre tentando servir a Jesus e nunca aos homens da Terra, que muitas vezes se confunde, ensinando, tentando elevá-los, mas com os olhos voltados para as luzes. Você não acha, Heloísa, que está na hora das casas espíritas que tanto desenvolvem a psicografia, a psicofonia, desenvolver esse dom? Eu, ai, nem você, você é Paulina. Exatamente, vamos desenvolver o discernimento. Escolher os melhores autores, escolherem os indivíduos que realmente estão compreendendo e praticando ou tentando praticar Jesus. Vamos desenvolver essa mediunidade, que é maravilhosa, o dom do discernimento. Nas casas espíritas, nos mares, na política, na religião. Olha, é um dom magnífico esse que Paulo fala. Isso, adorei. Ainda bem que você é uma Paulina com alguns raios do João Batista, que vem e fala a verdade. O dom do discernimento, nós precisamos agora, por exemplo, na hora da votação. É isso. O dom do discernimento nas reuniões dos congressos, até daqueles que a gente diz, muitas vezes, dentro da nossa casa. O dom do discernimento está pouco desenvolvido. Tá, infelizmente. Principalmente no meio espírita que a gente conhece mais. Olha, eu sou exatamente para a divulgação do dom do discernimento, mais nesta época que o da psicografia. Ah, sim. Porque através do discernimento a psicografia será iluminada e não errada. Não é? Paulo foi corajoso na defesa do cristianismo. O mesmo se verificou com Pedro? Depois, até que ele ficou corajosinho, mas ele ia sempre mais devagar. Por isso é que no começo ele até negou de medo. É, coitado dele. Mas depois ele enfrentou. Depois, é. E quis, quando chegou a hora dele dar testemunho, ele teve a grandeza. Ele não quis ser crucificado como Jesus, porque ele não merecia. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Que lindo, né? Que lindo. Porque Paulo e Pedro muitas vezes divergiam em relação à conduta cristã. Porque Pedro queria aceitar tudo. Ele queria evitar separações, brigas, encrencas. E Paulo queria verdade íntegra, sem deturpações, sem novidadelismo. Mas aí, os dois. Paulo ia com menos fúria, com mais paciência. E Pedro desenvolvia coragem e dava certo. É possível entender muitos posicionamentos de Pedro como uma forma de defender o cristianismo. O preço disso não seria alto demais? Se realmente ele agisse com aquela paciência, aquele amor imenso que ele tinha, seria alto demais. Porque as ideias judaizantes teriam impedido o crescimento da doutrina apresentada por Jesus de Nazaré. E era o que veio depois, mas aprimorado. Mas se ele também não segurasse um pouco Paulo, teria havido problemas maiores. Você não acha que isto se aplica muito bem, este raciocínio, na época de hoje, em relação às religiões? Não podemos pagar um preço por um rótulo que muitas vezes não vai dignificar a religião? Perfeito. Perfeito. Temos que ter muito cuidado. Mesmo na casa espírita, aceitar ideias bizarras e estar pafúrdias, em nome de uma unificação em bases erradas. Vamos unificar, mas como Paulo desejava, no certo, no correto. Mas como Pedro ensinou, caminhando com paciência, trabalhando com amor e nos ligando ao plano espiritual superior. Paulo preferiu colocar em risco a unidade cristã a aceitar a sua deturpação. Os resultados foram positivos. Positivíssimos. O que seria de nós sem Paulo? Não teríamos os ensinamentos de Jesus, não os reconheceríamos. Assim é. Se o meio espírita deixar um livro apresentando ideias bizarras, está pafúrdias, depois outro, depois outro, vai sobrar para a próxima geração uma deturpação do espiritismo. O que depois de Paulo fizemos também no cristianismo. Aconteceu na igreja. Em menor quantidade, mas aconteceu e está aí até hoje. Quer dizer, será que nós vamos ser sempre espíritos repetidores? Espíritas repetidores, está na hora de desejarmos, como Paulo, a verdade em sua pureza e em sua integridade. Paulo dependeu do equilíbrio de Pedro para cumprir sua missão. Você acha que Paulo, sim, porque Jesus entregou a Pedro essa tarefa dos apóstolos, de acolher o seu rebanho. A João, a mãe. Agora, depois ele procura Paulo. Você acha que isso cumpriu a missão do que Jesus queria? Essa união? Jesus sabia das coisas, né? Ele previa, a irradiação de Jesus era imensa. Ele sabia que um apoiaria o outro e que Pedro conteria um pouco a impulsividade de Paulo. E Paulo aumentaria um pouco a paciência de Pedro no sentido de mais coragem, mais ação, coragem para falar isso pode, isso não pode, para falar para os próprios judeus com os quais ele trabalhava. Isso não é ensinamento de Jesus, não vamos colocar. No que Pedro fraquejou? E o que o influenciou nos rumos que o cristianismo tomaria? O que você acha que Pedro, porque todo mundo lembra de Pedro na negação, medo? Ah, coitadinho, foi um episódio rápido e único, né? Depois ele agia com cautela sempre. Era da personalidade dele. Mas ele contribuiu muito, transformou a célula cristã em hospital, escola. E, graças a Paulo, quando ele precisava dizer não, falaram os dois. No caso da circuncisão, no caso dos judeus ricos mandando na igreja de Jerusalém, juntos eles conseguiram um belíssimo trabalho. Juntos. Agora, isso teve um preço entre todos os companheiros. Muitas vezes eles entraram em atrito, né? É, mas isso é do ser humano, né, Nena? Você vê mesmo como a casa onde existem regras, todos têm que seguir, sempre às vezes surge uma discórdia numa coisa ou na outra. Somos complicados. É, Pedro mostra uma grande transformação ao longo de sua trajetória. De impetuoso ao tempo da convivência com o Cristo, a sensato e prudente com a convivência com Paulo. Por que essa mudança? Eu acho que também havia uma ajuda muito grande do mundo espiritual. E a própria idade, as experiências, a velhice, o indivíduo tende a se tornar melhor, a enxergar melhor as coisas. No livro lindo Paulo Estevam, que a gente lê chorando, Paulo, de impulsivo, também vai se modificando. E no fim, Emmanuel apresenta de carrasco, de torturador, num velho, sensível, que abraçava e beijava crianças. A própria vida vai nos moldando, se permitirmos. Os dois combinaram personalidades diferentes e a luz do trabalho realizado foram amparados para se transformar em dois grandes e fortes vultos. É por isso que hoje, em vésperas de São Pedro, nós lembramos de falar Pedro e Paulo. Porque a tarefa após o desencarne de Jesus foi tão grande destes dois juntos que a gente diria, não sabe se eles teriam tido a força sozinhos. É. E outro. Um teria o lado menos agradável da personalidade, teria vencido, e juntos não. Você acha que é isso que deu rumo à missão de Paulo e Pedro? Mostrando exatamente que nós, dentro das religiões, temos que ser muito de Paulo, mas muito de Pedro também. sabendo apresentar as coisas sem ferir, sem lesar, sem magoar. Mas nunca esquecendo, como Paulo nunca esqueceu, que acima de nós está a doutrina espírita. Porque é a possibilidade de libertação e consolo das novas gerações. Pedro e Paulo são vultos que nós não podemos deixar de estudar, porque realmente eles são os lemes também depois do desencarne de Jesus, não é, Luísa? Nossa! Depois do desencarne de Jesus, ai do cristianismo, se não tivesse esses dois vultos que se equilibravam. Muito obrigada, Luísa. Eu que agradeço. Por ter enriquecido o nosso programa. Até a próxima semana, se Deus quiser. Amém.